Meus amigos, o lançamento de Mortal Kombat 1 está cada vez mais próximo. Ontem nós tivemos aí o trailer de revelação da nossa querida Nitara, que tá sendo interpretada aí pela Megan Fox, que nós já fizemos react aqui no canal, acessa aí depois pra poder conferir. E no vídeo de hoje nós precisamos ver aqui, cara, alguns detalhes bem interessantes que aparecem nesse trailer, não tantos assim quanto os outros que foram revelados pra nós, mas a gente vai aproveitar o embalo também e poder dar uma conferida na história da nossa querida Nitara nessa nova era, pois o perfil oficial do Mortal Kombat lá no Twitter já publicou esse negócio pra nós e é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, seu canhão nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, né, esse canal é delicioso, você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver. Primeiramente, o trailer aqui, que foi liberado ontem pra nós, que fizemos react, como eu falei, a gente vai passar ele aqui devagarinho pra poder prestar atenção em alguns pequenos detalhes que a gente acabou não mencionando ontem no react. Algumas pessoas até apontaram nos comentários do vídeo lá, a gente tava conversando sobre depois também no grupo dos subs. Vamos conferindo? O trailer já começa aqui com a nossa querida Nitara atacando o Smoke, como a gente já imaginava que seria. Naquele trechinho lá da SDCC, que a gente escutava um grito e tudo mais, eles não revelavam quem era. A gente vê aqui a nossa querida Megan Fox falando, a apresentação dela ali. E esse daqui, cara, é um detalhe, ó, que a gente realmente não comentou no nosso react de ontem, ó. Tem um personagem aqui que a nossa querida Nitara vai dar uma fungadinha no pescoço, e é o nosso querido Geras, ó. Se a gente ver aqui, ó, nesse frame específico aqui, ó, a gente consegue ver os olhos azuis que o personagem tem aqui, e logo depois as marcas no rosto dele também, né? Vai ter um outro frame mais pra frente que a gente vai conseguir ver melhor ela dando essa mordida no personagem, o que indica aí que ela deve ter um embate com os mocinhos, que já era de se esperar, porque ela ataca o Smoke, que é dos Lin Kueis, e estão com o Liu Kang, pelo menos nesse início, né? Agora, um negócio que eu fiquei curioso pra poder saber do que que se trata, aqui a gente vê ela rasgando ela própria ali, pra poder utilizar a margem de sangue, de repente poder dar uma espécie de buff nas habilidades dela, não sabemos, temos que esperar aí o moveset, de poder saber melhor a respeito disso, mas eu fiquei curioso quanto a isso aqui, cara, ó. Isso parece ser uma espécie de cristal, ao meu ver, eu vi o pessoal comentando que poderia ser parte de alguém, alguma coisa assim, mas no meu entender, isso aqui realmente tá parecendo um cristal. Pode não ser, se vocês tiverem alguma ideia diferente aí, vocês deixam aqui embaixo nos comentários, e isso me lembra, lá na era clássica, dos Moroi Crystals, né? Se minha memória de véia não falha, esses Moroi Crystals eram utilizados pros vampiros lá de Vaeternos conseguirem viajar entre os reinos através de encarnações, ele possui uma espécie de magia interior, entendeu? Então, assim que eu bati o olho, eu pensei imediatamente nisso, pelo que eu lembro, da lore ali da era clássica, da era 3D e tal. Mas, pode realmente ser alguma outra coisa, e como eu falei, se vocês tiverem alguma outra ideia com relação ao que pode ser isso aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, mas essa foi a minha primeira percepção quando eu vi isso daqui, cara. Aí a gente tem a Megan Fox falando mais um pouquinho, aqui a gente consegue ver realmente a Nitara já dando aquele bezinho, aquela fungadinha do nosso querido Garrus, a gente até vê aqui nos olhos dele, tudo preto e todas as marcas do rosto do personagem e tal. Não sei se ela sugou sangue ou areia ali, mas tudo bem. E aqui a gente vê a citação da Tusha, que a gente até comentou lá no React, né? Que é a espada da Ashura, no caso, que ela utiliza para poder matar demônios e tudo. A gente vê as duas ali se enfrentando, ó. E aqui a gente tem uma parada bem interessante também, que a gente estava até conversando a respeito disso lá no grupo dos subs, ó. A gente pode ver uma figura aqui, ó, conjurando uma espécie de magia. Uma magia verde, bem característica aí de personagens como o nosso querido Shenzung, o Quan Chi também. E aí se a gente prestar bem atenção aqui no personagem, cara, podemos perceber que ele tem uma pintura preta aqui, ó, da base da cabeça aqui no topo até os olhos e tal, embora ele esteja bem diferente do Quan Chi que eles apresentam para a gente no trailer do Combat Pack. Eu tendo a acreditar que possa ser o nosso querido Quan Chi, mas com uma aparência um pouco diferente. Eu não consigo pensar em algum outro personagem que esteja conjurando esse tipo de magia. A não ser que seja algum outro tipo de boneca que não foi apresentado para a gente ainda, um lacaio de repente do Quan Chi ou do Shenzung que está fazendo isso daqui. Acredito eu que possa ser o nosso querido Quan Chi, justamente por conta dessa pintura que a gente vê aqui na cabeça dele e indo até os olhos, embora esteja bem diferente da skin que é apresentada lá no trailer do Combat Pack, tá? Eles estão lutando ali, ó, a gente vê ali a conjuração daquela magia. Parece que a Ashura está tentando impedir alguma coisa ali, a Nitarra não quer deixar. Vai saber o que eles estão arrumando. E depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários também quem vocês acham que pode ser aquele personagem. Se vocês acham que pode ser o Quan Chi ou algum outro também. Agora, esses detalhes de gameplay da nossa querida Nitarra, eu achei bem interessante, porque vocês repararam que ela utiliza muitos golpes no ar. Ó, ela tem um dashzinho ali que ela acabou utilizando amplificando também, né? O golpe gastando barra. A gente vê ali, ó, ela conjurando esse círculo de sangue embaixo dela ali, ó. E ela fica com uma energia em volta do seu corpo também. Isso deve ser alguma espécie de buff, não sabemos, que ela deve utilizar aí também dentro do seu moveset. Ela fez esse dashzinho pra baixo ali amplificado também, poder fazer mais um pop-upzinho e ela ter a possibilidade de estender um pouco mais os seus combos, né? Esse ponto aqui, cara, ó, é uma parada que o pessoal até deixou nos comentários lá que eu realmente não tinha sacado porque eu nunca assisti o filme Garota Infernal. Mas essa parada do Jan's Body que o Kung Lao menciona ali, muita gente viu nos comentários do nosso react falar que realmente era uma referência a esse filme que a Megan Fox fez. Então eu agradeço demais aí, pessoal, pela informação que vocês deixaram nos comentários lá do react porque eu realmente não sabia. Eu nunca tinha assistido realmente o filme Garota Infernal, embora eu sei que esse filme existe e tudo. Então fica aí a referência desse filme feito pela nossa querida Megan Fox. Seguindo aqui, galera, ó, porque tá acabando, esse trailer é igual eu comentei, cara, ele não tem tantos detalhes assim igual outros trailers tiveram, né? Nesse trecho aqui, pessoal, a gente consegue ver aquele cenário que a Limei enfrenta a Tanya no trailer do Zungad, só que agora no período noturno, cara, ó, a gente não tinha visto, né? Só na parte do diurno mesmo ali. Bem interessante, a gente viu ali a Nitarra também fazendo algumas strings, o dashzinho pra baixo também ali que ela fez pra poder meio que cancelar uma espécie de golpe que ela tava fazendo. Ela tem uma espécie de Command Grab também no ar, que a gente pode reparar. Então, eu achei que ela tá com um gameplay bem interessante, cara. Eu realmente vou querer dar uma bizoiada quando sair o jogo aí, sabe? Aí aqui a gente tem a fatalidade da menina, quebrando aqui o esqueletinho e tudo mais, que solta ali do personagem, o gritinho dela final ali, e depois a tela de título do Mortal Kombat 1. É como eu falei, cara, a gente não tem tantas coisas assim, tantos detalhes, tá? Se vocês tiverem percebido mais alguma coisa que eu não citei aqui, os comentários estão aí pra vocês complementarem também, meus amigos. Mas, antes de fechar, a gente tem que dar uma conferida também na biografia da nossa querida Nitara, que eles revelaram aí recentemente para o Mortal Kombat 1. Como vocês podem ver aqui, deixa eu até mudar a tela, no Twitter oficial do Mortal Kombat 1, eles já liberaram essa informação pra gente aqui, e a gente vai dar uma lidinha aqui agora pra gente poder ver do que se trata. A raça de vampiros de Nitara vem do reino sombrio e desolado de Vaeternus. Para sobreviver, eles desenvolveram a capacidade de se alimentar do sangue de outras criaturas. Os Vaeternianos prosperam, construindo uma grande sociedade, mas à medida que o seu conforto crescia, também crescia a sua miopia. Eles se alimentaram demais das criaturas de Vaeternus, perturbando a ordem natural. Eles agora morrem de fome enquanto desabam. É uma obrigação solene de Nitara libertar o seu povo da fome e salvar a sua raça. Vaeternus, deve sobreviver. Aqui, a gente tem mais ou menos um vislumbre aí do que pode rolar nessa história da nossa querida Nitara. Porque se ela tá ali com a galera de Outworld, pra poder enfrentar os mocinhos e tudo, eu acho que ela deve ter interesses próprios envolvidos, deve ter feito uma espécie de acordo com quem quer que seja ali. Tipo assim, eu ajudo você se vocês me ajudarem a salvar o meu reino, alguma coisa do gênero, né? Se eu bem me lembro, na Era Clássica, ela tava numa saga, numa quest ali, né? De dar um jeito de desfazer o merge dos reinos que o Shao Kahn havia feito quando ele dominou Vaeternus. Aí tem toda aquela questão da esfera que une os reinos. Então nós podemos perceber que a história dela aqui tá um pouquinho diferente. O maior objetivo dela é ainda garantir a sobrevivência da sua raça. E eu acredito que ela tá ajudando a galera do mal ali justamente pra ela poder cumprir esse objetivo. vamos ver até que ponto isso vai acontecer. Vai que rola uma mudança de lado inesperada aí, embora a gente veja ela brigando com a Ashura ali e tal. Fala da espada da Tusha também. Eu só sei que eu tô bem curioso, cara. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí. O que vocês acharam de tudo isso que nós trouxemos aqui no vídeo de hoje relacionados aos detalhes do trailer ali da nossa querida Nitara e também dessa nova biografia aí da personagem. Falta pouco pro lançamento do jogo, meus amigos, pra que possamos conferir toda essa história ali e tirar as nossas dúvidas e criar mais mistérios na nossa cabeça também com base no que for mostrado. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, galera. E mais uma vez, não se esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho